Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco, para meditar a Palavra, a nossa irmã Denise. Antes de irmos para a nossa meditação, eu quero fazer um pedido a você, que você nos ajude na realização da nossa festa da colheita. E você pode fazer isso adquirindo uma de nossas cartelas. Você pode adquirir a cartela Chance Única no valor de R$ 35,00 ou a Dupla Chance no valor de R$ 50,00. Adquirindo uma destas cartelas, você estará concorrendo ao primeiro prêmio de R$ 25.000, ao segundo prêmio de R$ 20.000, ao terceiro prêmio de R$ 15.000 e ao quarto prêmio de R$ 10.000. Adquira a sua cartela, nos ajude. Deus abençoe a sua generosidade. Antes de irmos para a meditação da Palavra, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, para que o nosso coração esteja aberto e atento à Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão, minha irmã que nos acompanha todos os dias na Palavra de Deus meditada. Hoje nós estamos aqui com a leitura de Atos dos Apóstolos 8, 26 a 40. E é uma história muito interessante. Vamos prestar bem atenção no que essa leitura hoje vai nos dizer. Ela diz assim, Naqueles dias, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce a Jerusalém e a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro da Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral de seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, Aproxima-se deste carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou, Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu, Como posso se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta. Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele imudeceu e não abriu a boca. Eles humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe, Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a outro? Então Filipe começou a falar e partindo dessa passagem da escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram ao lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe, Aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E o eunuco não ouviu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi para Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar à Cesareia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que linda passagem. Começamos pensando em Filipe. Quem falou com ele foi o Espírito Santo. Nessa nossa preparação para Pentecostes, essa passagem é realmente linda. Ela realmente é singular para nós. Filipe ouve, escuta o Espírito Santo. É aberto a moção que o Espírito Santo dá a ele. Diz, vai até o deserto. Nós poderíamos pensar, mas meu Deus, o que eu vou fazer lá? Cidade deserta, é um lugar deserto. Por que Deus está me mandando para lá? É porque lá tinha alguém que precisava ser evangelizado. E Filipe ouve, sente, escuta. Presta atenção a Deus. Isso é próprio de alguém que já está íntimo com o Senhor. De alguém que se coloca em oração. De alguém que está realmente pronto para escutar Jesus falar. Então, o Espírito lança Filipe àquele lugar. E Filipe ouve e vai. E novamente diz, o Espírito diz a Filipe, aproxima-te. Essas moções interiores que Deus nos dá para o bem, elas vêm do Espírito Santo. Por isso que todos os dias devemos pedir, vem Espírito, vem fazer morada em meu coração. Vem dar-me a luz necessária para compreender o dia a dia, para compreender as situações. Vem Espírito Santo iluminar o meu dia. Vem iluminar minhas ações, meus pensamentos, para que tudo possa fazer em conformidade à Tua vontade. E assim Filipe fez. E interessante, o eunuco estava vindo de Jerusalém. Ele estava vindo de um encontro com Deus lá no templo de Jerusalém, de uma peregrinação. Mas ele lê a escritura e não entende. E Filipe explica. Filipe, como um diácono da igreja, explica a escritura. Então, para nós também, às vezes, a gente vê que não basta só escutar a palavra de Deus. Nós precisamos também da igreja que explica a palavra. Que nos faz entender o que estamos lendo. A palavra não deve jamais ser tirada do seu contexto. Nós não podemos pegar uma frase assim no ar. Não. Ela tem todo um contexto histórico. Por que ela foi escrita? Para quê? E Filipe faz esse papel. É mais um convite para nós. Escutarmos a palavra, mas escutarmos também a igreja que explica a palavra. Irmos à missa, que vai nos ajudar a compreender a palavra de Deus através do sacerdote ou do ministro que lá está para explicá-la. E abertos ao Espírito, podemos compreender. O Eunuco também estava aberto à ação do Espírito Santo. Tanto que ele pede ajuda, Filipe. Suba, venha me explicar o que a palavra diz. E Filipe foi catequizando o Eunuco. E disse que a gente precisaria do batismo. Que grandeza essa leitura de ver a abertura do Eunuco diante da palavra de Deus, da explicação de Filipe e da ação do Espírito Santo sobre os dois. E assim, ele desce e ele é batizado. A alegria de tudo isso mostra depois também que Filipe some. Deus o arrebata. Ele já cumpriu o seu papel. Ele some. Não precisa mais. O Eunuco não precisa mais agora de Filipe. A grandeza dos servos de Deus é anunciar, não para se engrandecer, não. Mas anunciar é para que o reino de Deus aconteça. Para que as pessoas sejam salvas e encontrem Jesus. E o Eunuco segue seu caminho feliz. Que linda essas três coisas. Essas três etapas. Que hoje eu quero deixar para você, meu irmão e minha irmã. Vamos pegar uma abertura ao Espírito Santo. Vamos pegar a escuta da palavra e dos ensinamentos da igreja sobre a palavra. viver o nosso batismo e depois nos encher da alegria do Senhor. Porque quem encontra Jesus, quem se abre o seu espírito, quem escuta a sua palavra, enche o coração de alegria e segue seu caminho, seguindo Jesus na alegria. Peçamos essa bênção ao Senhor e que Ele também possa lhe proteger. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te guie e te ajude a viver sempre mais sob a ação do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém. Amém.